Está a recuperar, isso está agora em recuperação. Está em recuperação. Bom, então a força para recuperar completamente o Agostinho. Sim, sim, sim. Tem que ser, exatamente, tem que se reagir e andar para a frente. Eu quero acabar assim de receber mil euros, a pessoa quer-se ter conta de disposição ao Agostinho, confesso. Sim, sim. É, não é? Pronto. Muito bem, muito bem. Então, Agostinho, um beijinho muito grande, muitas felicidades e tudo bom, um aplauso para o Agostinho. Vem voltando-se para ali, por isso, por uma grandeira. Bom, este é o Draw My Life. Este é o Draw My Life. Eu sou o Pedro Milão Moura e este é o Draw My Life. Significa a minha vida em desenhos. Eu nasci no Porto em 2000. Eu nasci no Porto em 2000. Eu sou o mais velho, de uma verdadeira trilha, de uma verdadeira trilha, de uma verdadeira trilha. Eu sou eu, este sou eu, depois esta é a minha mãe, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã. Olha, eu não sei o que é que estás a fazer, Nara. Não sei o que é que estás a fazer, mas aí é melhor eu morar cá para a água. Olha, 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 olha o Pedro. Olha cá. Olha, 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 olha cá. Olha cá a preta. Uma coisa bem louca que eu fiz com a minha tem uns 12 anos, foi um aquecedor de cabanas. Aqui tem uma cabana, aqui tem um encanamento, eu estou aqui, eu fiz um encanamento, fiz um outro bar. Olá, muito boa tarde, estamos em direto da discoteca Luanda, é um espaço em Lisboa. Luanda faz um encanamento até aqui, até a cabana. Bom. No final da primeira temporada, fica marcado com várias regravas e desfechos inesperados, mas afinal, o que é que muda nesta segunda temporada? É o que vamos saber, junto de Bruno Santos, diretor de programas da TV. Muito boa tarde, Bruno. Pronto. E depois? Não precisamos de ir para Angola, estamos aqui mesmo em Lisboa. Afinal, o que é que nós podemos regular nesta segunda temporada? Ela quer ficar lá, ela quer ficar lá, ela quer ficar lá. Ela quer ficar lá, ela quer ficar lá, ela quer brincar com ela. O último episódio da primeira temporada foi um episódio fantástico do Sábado Passado. Cuidado, cuidado que ela tem na boca. Não, não, não. Vamos ter essa segunda temporada, evidentemente, uma continuação dessa cena. Como é que me apuxa essa perna, Pedro? Por amor de Deus? Focou. Bom, eu vou fazer aqui um encanamento para a cabana, duas copénicas. Ou seja, é uma tentativa a entender e mudar e se aproximar muito mais do espectador mais exigente, que antes não tira o impacto do ver novelas, nós queremos atrair essas pessoas. Bom, depois daqui da cabana, eu sou sem um monte de fumaça. E vocês podem ver, são muito fumaça. Isso saiu aqui. Fogo. E acabou aqui saindo um tempo mágico. E nem se conseguiu ficar aqui, porque... Não dava para ficar aqui, porque... Não, não... A cabana começou a ficar... Um churrasco, uma pessoa, às vezes, há fumo, mas podia estar tanto a cabana. Uma encanhoca que eu também fiz, foi um pescado, um tubo anti-gravidado. Que é um tubo, tem aqui um redondo, tem aqui um ímã. E o ímã, e o ímã, e o ímã... Atraio. O seu osso, Mara. O osso. Flores. As flores são feitas por um ímã. Busca. O osso. Busca o osso. São feitas por um ímã. Atrapalho o óleo. Busca o osso. Vamos, vamos cá, o osso. Depois de atrair muitas plantas, acabei por não ficar pelo... Acabei por não ficar pelo... Acabei por não ficar pelo... Oh, Deus. Porque eu já vi. Nada... 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 Ela não vai ficar por não ficar pelo... Porque eu acho que não é ela. Porque eu acho que não é ela. Porque eu acho que não é ela. Depois de atrair muitas... Muitas flores... Depois de atrair muitas flores... Hum... Pronto, acabei por atrair um osso no mapa, isto aqui é um osso, um osso, portanto tenho aqui o osso e tenho aqui o osso, um osso grande no mapa, porque tinha um osso em cima do mapa. Acabou por um imã atrair e pronto, foi assim que eu me diverti até os meus, 17, até os meus 13 anos. Com 15 anos as coisas mudaram, porque agora já tem 15 anos, as coisas mudaram e eu fiz uma coisa bem engraçada, foi criei, vou-vos mostrar. Fiz esta mesa aqui, como vocês podem ver, fiz esta mesa aqui. Olha, 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 o Pedro olha. Pronto, eu criei aquela mesa, como vocês puderam ver. Pronto, depois, depois ela vem, me interrompe. Olha, a gente fez cocó. Já fiz cocó, vamos lá. Pronto, agora, agora o que é que fiz? Criei, criei, uma, vai por aqui, por trás. Criei-te bocadela. Pronto. Ah, ah, a filha ali, sai ali. Sai, Nara? Sai, só tenho que limpar aí, senão não vai passar a minha. Não, não, está bem. Fiz bocadela e vou criá-la até os 10 anos de idade. Para ter 18 anos, ela deve ter feito 3 anos. Vou criá-la já grande, já com idade. Tenho 15 anos. Pronto. Aos 33 anos, eu serei jornalista. Jornalista. Porque, Nara, sou daqui. Isto não é para ti. Isto não é para ti. Os ossos começam a ficar arrediados para a atenção. Não usamos, não, não, não está. Não vamos estar, não vamos estar, não, 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 não. Está, está excitada? É. Pronto. Pronto. Ah, não, não, não. Dá, dá, dá patinha para aqui. Dá, dá, dá patinha para aqui. Com 33 anos, eu serei jornalista. Eu tenho uma torre 1486. Para quem não conhece o 486, é um dos clássicos dos anos 80. Que eu tenho. Nara! Eu tenho a 4, eu tenho a 4, eu tenho a 4, 7, 6. 4, 7, 6. Que é a antes. A 4, 8, 6. Que é, eu tenho a 4, 8, 6. Luna card, ela tem a 6, 9, 10. Olha a 8, 9, 10. Eu tenho a 5, 10. Eu tenho a 6, 11. Eu tenho a 6, 10. Eu tenho a 6, 10. Então eu tenho a 6, 9, 10. Eu tenho a 6, 10.